. 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 Eu vou te imprimir a notificação, Yuri Martins me enviou a notificação de Dragon Street. Cara, eu tô tentando relacionar todos os jovens pra ver se para de receber esses negocinhos. Não, não é, eu tô muito finando, peraim. Nossa, agora fica na internet além, vai demorar até colocar o Yuri aqui. Enquanto isso eu vou colocando aqui. Corta pra mim, corta pra mim, comandante Hamilton, o Santos MG tá plantando a bomba no carro, base B. Eu vou te imprimir a logo do clã, escrito aqui amigo, sua tarde. Tadinho do Bernard Duarte não podia jogar combate. Tadinho do Bernard Duarte não podia jogar combate. Meu povo, minha pova, estamos aqui com o combate de órgãos. Não, não deixa de frisar não, amiga. Para com isso, gente. Eu vou ver se eu acho, eu não sei se eu tenho, velho. Deixa eu ver aqui. Como é que você sabe o nome do cara, velho? Você mal que jogou com o cara, já sabe o nome dele? Você é foda. Você é o Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Aí o Yuri vai ficar aqui, por enquanto tem logo aqui. Não, não, só coloca a minha logo aí. Mano, eu tô procurando, só que eu não tá aqui. Eu vou cantar uma musiquinha bem legal. Vou cantar uma musiquinha bem legal. Achei, 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 moleque. Achei, moleque. Não, aceita aí a logo que eu tô dizendo. Eu achei. Velho, eu tomei um HS daqui de fodido, velho. Só que eu acho que você não devia ter falado, né? O que? Vai, porque agora estamos em um momento de live. É brincadeira, velho, é pegadinha do malandro. Vocês não acreditaram, não, né, velho? Eu acreditei. Eu também. É pegadinha do malandro, velho. Vocês não acreditam nessas bobeirinhas que eu falo, não, viu? Pegadinha do malandro. É, velho. Nossa, são oito horas e oito minutos. Não. Tá normal. Que gênio. Ah, e depois eu preciso arranjar um papel de parede melhor. Cara, aqui no Facebook tá escrito tem um bônus diário, mas aí você usa e aparece aqui. Disponível daqui a 48 horas. Isso é uma cilada, Vino. É uma cilada, Vino. É uma cilada, Vino. Não vai Barney. Barney. Barney é o Barney agora. Vamos chamar o Barney só de Barney. Vou colocar logo o DRPN aqui. Quero ver o Loser defusar agora, ô babaca. Se defuja, quando é o seu parceiro em que planta? Agora quem plantou aqui foi o Capitão Matias. Nossa, ele tá muito zoado aqui. Não, é o Capitão Capioto. Cala a boca, não fala meu freguinho em público, não. Ô, eu chamo o Diego aí. Ele não tem, ele não tem como entrar no Skype, não, velho. Não, mas chama ele pra aí, chama o do quarto aí. Ele tá aqui, pelo lado. Viadagem, eu acabei de falar, velho. Você falou viadagem, mas nós chamamos irmão. Até meu pai achou isso. Irmão. Não, eu sei que vocês são os irmãos, mas só que foi o jeito que eu falei. Ah, velho, eu não acredito que o Rafael falou essa mesma. DDD TUNK. Ah, não fala o nome não, velho. Nós estamos em rede nacional e você vem falando isso, velho. É, velho, é o Jornal Nacional aqui, rapaz. DDD TUNK, a gente não tá falando de combate, tá falando DDD TUNK. Mas qual, Rafael? Não, não. DDD TUNK é o máximo de decadência. Não, DDD TUNK é massa, velho. Só que não. É ridículo, velho. Quem é que joga aquilo? Você. Ah, velho, o pessoal que joga DDD TUNK é porque nunca jogou Worms. Ah, é. Worms. Só que não. Não, o Worms é massa, velho. É aquelas coisas que eu usava o Uzi. Eu começava a pegar e atirar nas outras minhoquinhas lá, se é que vocês me entendem. Minhoquinha. Minhoquinha. Ahn? Ahn, minhoquinha, né? Minhoquinha, né? Jacadão. Nossa senhora. Minhoquinha. Cê não conseguiu, porque vocêega minhocão, né? Vai fora, rapaz. Aí é coisa do Bene. É do Bane, hein. Bane, Bane. É fiva mesmo. Entãobon palmas, Fila. Se você colocar o G do Google... Deu um lag, velho. Morri por causa de um lag, velho. Deu um lag, velho. Não, eu não morri, é brincadeira. Vocês sabem que eu estou em Sérgio Malandro e eu brinco demais. Ninguém sabe, mas o DWD Star, ele é campeão WGB de B7. Putz, agora que falei mesmo. Vão vir nego dando range aqui depois. Ah, que se foda, gente. Pergunta pro Lucas depois como é que faz, que eu te explica. O Diego quer saber como é que faz pra escutar a transmissão. Hã? O Diego quer saber como é que faz pra escutar a transmissão ao vivo. Ah, ele tem que ir nesse site aqui, ó. Eu vou passar pelo Skype aqui. Daí fala pra ele entrar lá. Tá. Diego, você tem que clicar no site aqui. É. Tem que passar pra ele, velho. Eu passei já, acabei de passar aqui. Mas tá no meu Skype. Fala, ô, fala, ô, fala pra ele, ô. Fala pra quem? O Diego, dá um berro aí, sei lá. Vocês moram perto de perto um do outro? Diego. Diego. Entra no seu Skype que ele vai te passar o site. Ou entra no Facebook também. Porque eu não posso ficar abrindo janela aqui, não. Não vai dar mais lag do que já tá. Ah, eu tô custando a puxar as fotos do Yuri aqui que ele passou. Mas só que eu já achei a logo dele, já que ele conseguiu. Já vou colocar até as duas logos aqui. Caralho, você escolhe aqui. Aí. Você escolhe qual que é mais massa. A que é mais massa. Aquela das caveirinhas lá é massa. Aham. Enfim, é... O ajudante do time Bra... Alfa acaba de morrer com um tiro na testa. Depois eu vou colocar outra... Outra transmissão na... Na página. E o Bernie de novo está nessa transmissão. E o Rabo, ele não tá aqui. E o Rabo, ele não tá aqui pra ficar montando. Hum, moleque. O capitão, o TWT, o Stardunila, acaba de matar o seu time inteiro do Alfa. Do Brabo, quer dizer, eu tô jogando no Alfa. Vamos dar um recado pro Rabino? Ô Rabino. Rabino. Qual recado? Rabo é muito rápido, Rabino. Qual recado? Quando você estiver aqui, você não vai arrotar mais. Não vai arrotar mais. Vamos dar um recadozinho. Fala aí, na live. Ah, não na live. Na live, falei. Agora. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, velho. Isso é muito foda. Tô escutando. Pra amar pra essa pessoa morrendo, sabe? Engarjada. Quando ele começa a ir. Tudo bem, tudo bem. Olha só. Eu antes escutei o tempo de 3 versus 1. O que que vai dar nessa caçona, cara? Será? Mas você é nudo, hein? Eu tenho que concordar com você. Eu tô contra... É, 1 versus... Eu tô sozinho versus 2 agora, porque eu já levei 1. Vamos ver o que que... Porra que vai dar com os outros 2 minutos. Ó, level 12. Finalmente. Ô, Danilo. Você tá aqui do lado do Paulinho, ó. Você viu o vídeo do Paulinho? Qual vídeo? Dependendo do vídeo, eu vi. Ah, é aquele que... Ele voltou a jogar CEA? Eu. Hã? Ele tava dando até fantástico. Ah, eu vi. Ô, mentira que aquele era ele, velho. Não é ele. Mentira, porque aquele CEA era americano? Não é ele. Não é ele. Ele fez Jambel e Vobol mais. Não é ele, não. O Paulinho nunca fez Jambel e Vobol. E você ia falar, ô Danilo? O que voltou agora? Ô Danilo. Fala. Você ia falar que também, o... Lá em cima vai estar aqui os E-Deads. E vai aparecer negócio do americano lá. É. Mas a montagem ficou legal. A montagem ficou massa, mas eu não acreditei muito naquilo, não. Mas não é ele? Então. Mentira, velho. O DRMAC me deu um chute na bunda agora que eu morri. Eu vou divulgar essa live pra umas pessoas aqui. Vamos ver se eles vão assistir. Pera aí. Pera aí. Eu só vou divulgar pro cara aqui. Vamos ver se ele vai falar. Vamos lá. Pronto. Passei pra um cara aqui. Mas vamos ver no que vai dar. Yuri. Oi. Faz o seguinte. Pegue esse link e passa pro Rafael Moreira. Sir. Porém, aqui. Rafael Moreira. Só passa e fala mais nada. Só pra passar? Passa pra ele e não fala nada. Ai, ai. A gente é foda, viu? Só que vai que ele clica no link e vê que a gente tá falando aqui. Facilei. 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 O que aconteceu? Facilei. Ah, eu fui andando devagarzinho. O cara veio na minha frente na hora que eu olhei pras costas, entendeu? Ah, tá certo, Paulo Roberto. Paulo Roberto. Nossa senhora. Se eu pudesse, eu colocava aquele pagode, mas eu não posso, mano. Não, calmei, calmei, rapidão. Não, coloca não, Danilo, na moral. Ah, eu não vou colocar hoje. Ah, eu sei que você vai colocar. Vou colocar assim, vou colocar assim. O Bernie precisa ouvir esse pagode. Eu não preciso ouvir nada. Como é que é o nome daquele pagode mesmo, Lucas? É esse daqui. É pagodinho diferente, é? É esse daí. Pega na minha. Ô, Bernie, você vai escutar um pagodinho diferente agora. É mesmo, Bernie. É o Bernie, fala pra ele. É barro. É ou não é barro? Não é barro, meu caro. É barro, velho. Ô. Não foda, não. Hum. Barro é o Lucas. Eu não sou o Barro. Não. Não. Na aula de teatro, ele pega e fala assim. Eu sou o Barro e vou cortar madeira. Yuri, eu tô mentindo ou não tô? Tá. E ó, tá. E Yuri, do céu, Yuri. Depois, eu não fico mentindo, né? Ai, é foda. Ele só me coloca pra jogar contra gente de nível baixo. Ai eu não ganho foto. É foda. Fazer o que, hein? É. A culpa toda doiu, hein? Deixa eu colocar aquele pagode lá, só pro pessoal ver aqui. Só que eu não posso. Eu também não posso. Eu também não posso. Agora, deixa eu falar uma piada prática pra vocês. Opa, manda aí. Pode falar. Tá, vou falar. Mulher é igual pizza. Um dia é fresquinha e gostosa e no outro já respira e é horrível. Que? Ah, Yuri. Yuri, essa piada é pior que a minha piada da peixaria com peixe. Ô, não, faz silêncio aí, todo mundo, é sério, faz silêncio. Ô. Vou mostrar uma música especialmente pro Yoso. Ah, especialmente pra mim não, vou cantar aqui a pouco então. Ô, ô, faz silêncio, velho, por favor, velho. Oi. Faz silêncio aí, por favor. Ah, não adianta fazer o quê? Se adiantasse alguma coisa, sim. Você não vai colocar não, né, Danilo? Ô. Ô, é sério, faz silêncio, por favor, por favor, velho. Ô, Danilo, seu microfone tá baixo. Faz silêncio, por favor. Tá. Ó, do começo, especialmente com o Yoso. Não, então eu tô saindo, ó. Tá assistindo o maruto. Tá carregando, minha internet é meio ruim, tá carregando. Coloca aí, velho. Queremos ouvir. Não tô ouvindo nada. Nem eu. Ah, não? Vocês não fazem nada, não? Não. Volve? Daqui uma hora eu volto. Ui. Aff, véi. Yuri vai lá assistir Naruto. Logo agora. Ô, Yuri, você tem nada melhor pra assistir, não é, meu filho? Ah, não. Vou colocar o pago aí, não. Eu não, sinto muito. Diego vai lá assistir, que o Diego vai lá assistir. É, chama o Diego aí, então. Aí, o Yuri vazou. Hum, que é um colegio. Quando a gente citou que a gente ia colocar aí numa conversa. Não, no pagode, ele ficou com vergonha. E aí, Diego? O Yuri foi bater um. Ah. Ah, Yuri. Isso é de lei. Não, o Yuri não consegue, velho. A lupa dele quebrou, ele me contou ontem. Cara, ele vai me matar se ele descobriu isso. Vai mesmo. Mas acho que ele não vai assistir tudo, não. Fica frio. Ele vai entrar logo na parte que ele saiu pra escutar o que a gente falou dele. É mesmo. Vai ficar lá, escutando esse viado. Ô. Fala, Diego. É, eu tô vendo que na BGL, o trem da BGL aqui. Não é BGL. Que que é? É Twitch TV, mano. Eu tô vendo o trem da Twitch TV aqui. É. Eu quero mandar lançar o aqui de vocês. Vou cantar uma música especialmente para o Gabriel. Pega na minha vara e mama. Vem deitar na minha cama. Preciso te enrabar no seu cu. Quero chocar então mama. Nossa. Pega na minha vara e mama. Não, o paracudista tá ao vivo, então não pode. É, se eu levar alguma coisa com pessoa. Cara, se você morrer de atacar de água, culpa não é minha, viu? Hã? Eu não vou invadir a casa de ninguém, vou matar ninguém hoje. Putz. Ai, caramba, eu treinou uma batalha contra três pessoas sozinho. Onde as minhas pessoas? Tá de rateada, véi. Ah, apareceu. Ah, nível 10. Tá bom. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um jogo. Tenho compaixão pra minha pessoa. Um. Fala, Diego. Tô vendo um negócio aqui. Acho que você vai ver minutos antes, quando o Berndi tá falando alguma coisa. É que deu pra ouvir aqui o que ele falou. Eu também tô ouvindo o que eu falo aí sobre as minhas pessoas. O Augusto tá on, véi. Chama ele aí. Vazinga! Vazinga, vazinga, vazinga! Nossa, eu vou morrer. Olha que triste. Chama o Augusto aí. Ah, não, vou não. Foi só impressão. Vazinga. Vamos lá, vazinga. Vazinga. Todo mundo era minha equipe viva, todo mundo é um guerreiro, nível 10, né? Morreu e eu tô só... Chamei, Kiki. Chamei. Beleza. Vamos ver se ele vai atender. Ah, porra. Ô, Augusto. Fala. Nossa, eu não ouvi nada, véi. Também não. E aí? Opa. Melhora o microfone aí, véi. Vou ver se eu tô pagando. Vai no Vasco já, Sabanel. Vixe. É que o meu microfone é do Norte, no Rio de Janeiro. Ah. É o droga pra bugar. Foi agora só assistir Naruto agora. Assistir Naruto? Pois é, né? Triste? É triste, né, véi? What the fuck? Tanta coisa que o cara podia fazer agora e vai assistir Naruto. Eu não sei lá. Assistir um pouco, velho. Não vai assistir Naruto. Ô, meu. Ah, tá lá na sala, então, vocês me devem ver uma coisa que eu tô com problema. Nossa, isso é muito foda. Eu desvei de todos os tiros e não morri. Ah, meu Deus, eu vou morrer agora. Não. Tá jogando o que, ô, Bernie? Eu tô jogando o Drake, morri. Ah, que triste, velho. Eu odeio perder. Ô, alguém entra no celular e entra no da cor. É o Diego agora. Só agora ele pode entrar. Porque eu, infelizmente, eu não posso entrar. Por quê? Ué, é porque eu tô transmitindo um bagulho aqui. Ah. Aí quando você tá transmitindo, não dá pra você entrar. Não. É lag demais, velho. Ah. Lag de internet. Lag de tudo. Lag de tudo. É porque o computador de Beramara é muito bom. É muito bom. Ah, eu tenho que ir pra mim, mas eu sou uma coisa que eu vou levar na hora. Você fala como se eu fosse rico, né? Primeira vez que eu insulto o Beramara e ele não fala o Bacurinha, você não quer, né? É, né? Da Bacurinha você não quer, né? Ah, meu Deus. Eu odeio essas pessoas. Tô lá que elas morram. Eu tenho que matar essas pessoas agora. Como é que eu... Ô, Lucas, como é que é o nome do trem, ah? Ah? Como é que é o nome lá do site, lá do celular, do trem, do celular? Ah, é Twitch TV. Ah. Não é BGL, velho. Ai, caramba. Ai, caramba. Pô, 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 você vai morrer. Por quê? Ela não pode morrer, porque se ela morrer eu perco, porque é uma coisa ruim, porque é a única coisa que não é uma vitória. Nooo, não me diga, velho. O que você tá jogando? Ele deve estar jogando algum jogo de viado, hein? Ah, tu dá. Eu não jogo tíbia, não. Eu não falei que você tá jogando tíbia. Alguém de vocês joga tíbia? É, eu adoro tíbia. Ah, só precisa ter um dos melhores jogos do universo, com os melhores gráficos em 3D. Ah, não, tíbia é o gráfico... O gráfico... Olha, deixa no chinelão, calcidão, é tíbia. Ih, tíbia é o melhor jogo do mundo. Tíbia? Tíbia. Tíbia. É pior ainda, é tíbia. É, e criou as classes chamadas tíbianos. Tibiano. Existe. Ou, 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 viado também, é tu que escolhe. Cara, velho, eu nunca vi o céu pra jogar tíbia. O tíbia não, você não escolhe jogar tíbia, o tíbia escolhe você. Eu, hein, é tão ruim que ninguém quer jogar hérnia, aí o próprio jogo tem que chamar. Ah, pois é. Olha, cara, eu joguei tíbia uma vez, eu não conseguia, clicava num lugarzinho, tipo, eu clicava e a coisinha não ia. Se é, você pode chamar aquilo de coisa, né? Porque eu tíbia... É foda. Não, porra, desculpa, mano. Sabia que eu estava gritando, eu estou gritando, pessoal. Não, você não está gritando, não. Só um pouco. Só um pouco, muito. Quem pensa que guerreira acha que é pra matar um dos meus? Morra, sou guerreira. Sei lá. Guerreira. Você joga esse ar? Tu joga o meu jogo? Eu, eu jogo Arc de Combat, Insurgência, Team Fortress 2. Ah, cara, eu não baixei Arc de Combat, porque é muito pesado, né? Eu tinha um plano muito bom. Ip, Arc de Combat é muito massa, velho. Real, né? Boa. Real, é muito boa. Confidute 4. Nossa, cara, ele veio numa sala aqui, meu Deus. Eu estou preso em barra 5. Vocês estão jogando aquele, aquele, aquele CS que o Beramart citou com alguns jumentos atrás? Qual, o CS portátil? É, o portátil. Ai, não sei. Eu joguei a gorinha, ele. Esse jumento não passou limpo? Jumento nada, rapaz. Não, eu estou enfrentando o cara, ele foi três vezes maior que o meu, né? E eu sobrevivi. Aí, o cara morreu. Aí, ele está falando para mim, rápido. Ah, querido, vem aqui, faz melhor. Aqui, ó, o Augusto. Agora, quando eu terminar essa partida aqui, eu vou... Daqui. É só colocar. E o único jumento aqui é o Berne. Acabou, Tobrar. Eu sou muito, você é muito esperto, né? Eu sou muito esperto, véi. Ai, que delícia, cara. Ai, meu Deus, eu odeio quando ele faz isso, cara, uma agonia. O quê? Eu sou, ai, que delícia, cara. Cara, não é sério, o eliminamento. Você meio coiou, né? Eu? Trago a morrer. A não, velho. Ô, Augusto, depois você vai no YouTube e procura pai de família. Ai, meu Deus, eu odeio também. Pai de família é ona, véi. Ele trabalha e relaxa, se é que você não entende. É. Tô falando sério, ele trabalha e relaxa. Mãe, 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 mãe. Oh, eu vou matar essa... Oh, não, meu, velho. Tu me esbarraberto assim, né, meu? Ô, Berne. O quê? Ele trabalha e relaxa. Ah, eu acho que eu sou pai de família agora, peraí. Nossa, eu sou parceiro. Olha o que eu vou deixar, pai de família. É o pai de família. Pai de família é uma coisa nossa. Nossa, meu irmão, eu tô salvando todo dia. Pai de família é uma, na moral. Pai de família é uma. Que deveras prazeroso. Isso foi o mais assustador. Você assistiu o pai de família, é, na norma culta? Tem um negão esquisito com a boca aberta assim, é? Hã? Não, é muito estranho. Você tem que olhar. O Lucas 21B, é esse? Não, tá escrito Pai de Família Essentials, alguma coisinha. Tá escrito Pai de Família, delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Deixa eu escutar ele falando. Nossa, eu tô vinte e dez parra dessas, como eu sou bom. Ao vivo, venha, assistindo Pai de Família. É, 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 é. Cara, isso não é verdade, é? É, é, é. Escuta gravar. Hã? É isso? É? Estou? Cara, que medo, Helio. Ai, que beleza. Você assistiu Pai de Família. Pegadinho do maluco, né? Diego tá quieto aí. Pode Família na nova culpa, por isso que eu aqui. Eu tô concentrada aqui. Ah, tá certo. Tá centrado, tá ligado? Então tá, tá centrado, tá? Tá certo aí. Tá certo com esse. Oi, Jair? Tá muito certo. Oi? 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 Tô se aproveitando das crianças pequenas, menina. Que que foi, Bernie? Não vou pular, viu? Nada, não foi nada. Tá falando bem isso aí que eu sei, rapaz. Não é besteira, cara. É verdade. Eu vou ver a gravação depois. Ué, eu só falei que ele tá se aproveitando das crianças pequenas. Aí, Diego, te chamou de pedó. Isso é pedó. Ah, tá doido. Como é que eu vou querer se você for da primeira com a outra? Porque você só impulsinar. É, eu não sou você não. É, cara. É o primeiro caso disso. Ah, cara. É como se eu fizesse isso, né? Eu não sou você não, vai. O Lucas falou certinho. Bernie, o sonho dele é ser padre. Aproveitar das criancinhas. O Lucas. Nojo. Bernie, se ele quiser, vai ser o novo Papa. Né, Bernie? Cara, o vídeo do Papa renunciou muito feio, velho. Que foi agoniado. E o vídeo do pai de família? Eu ve... Nossa, eu morri. É chocante, velho. Cara, ai, que delícia. Cara, ai, eu... Ai ele começa a gritar assim, ó, eu... Ai eu não aguantei, eu fechei o vídeo e não deu terminar. E é que é, cara, não dá muito bonito. Então você é de mim que você assistiu o pai de família. Boa, abraça a boca. É lixo, nome da perra. Eu sou muito troll, velho. Não, troll é eu? O troll é eu? Ah, é, tem razão. Você é o CPT troll. Tem razão. Nossa, e o Yuri não contou até agora, velho. Yuri, ele foi pro RedTube. Abandonou nós aqui. É, ele inventou desculpa de... Pode falar, pode falar, filho. Yuri foi pro RedTube sem dó nem pericade. Ele inventou desculpa de ver Naruto, né? Ele vai ver Hentai. Não, cara, Hentai não descobri. Você já viu algum? Eu não. É que eu tô falando que vai ser muito estranho. Você já viu o pai de família? Ai, eu não. Cara, eu não vou conseguir dormir hoje com essa imagem. Ai, eu não vou conseguir dormir hoje com essa imagem. Ai, que delícia, cara. Eu... Ai, meu Deus, que agonia. Então, você admite em rede nacional que você já viu o pai de família? Eu admito que o Beramar me fez me assistir. Pai de família. É, 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 ele viu, ele viu, galera. Ele viu, ele viu, ele tomou, ele viu. Ele viu. Não, não podia ser pior. Ele podia ter caído num site muito obscuro que eu não posso contar. Ô, meu. Entrei. Ih, Beramar. Entrei. Ô, meu, entrei. É, eu vou boatear mais de você. Cara, entrei. Entrando no perigo é pouco. Entrando? Pronto, eu deixei um site aí pra vocês entrarem. Eu não vou entrar nessa porra, eu não vou saber o que é isso. Ih, filho, esse site é confiante. 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 Nada que vem do Beramar é confiável, que eu sou daquele que tem isso. E as pessoas vão saber quem sou eu? Eu sei. Só você é o. O Rich, Rich Lott. Ele é a pessoa maior. Ah, eu já, eu já registrei se me deu, já é, mas eu sei que você já é. Ninguém vai saber quem sou eu, Berne. Vamos sequestrar o Beramar para a família até em casa azul. Ô, Berne, eu só vou te dar uma dica. Se você achou o pai de família grotesco, é porque esse site é pior ainda. Eu quero nem abrir. Depois eu vejo uma coisa muito chocante. Aí eu vou ter que ir na nossa casa para te espancar. Nossa, cara, eu já tenho ganhado de costa com 5 de HP. Ó, então tá fodal demais. Não, não, é CF agora, nunca que agora eu tô fodado. Eu vou matar o Berne de faca. Eu tenho revólver o meu meto faca. Eu tenho faca e meto bala. Na faquinha, na faquinha. É isso aí. Aguante na faquinha. Eu tenho uma faca e você atira, né? Eu tenho faca e meto bala. O Yuri foi para o RedTube. Na boa. O Yuri já é VIP, tá ligado? Ele comprou, você tem VIP. É, ele comprou VIP. Agora ele vai ter direito a assistir todos os vídeos do RedTube. Ele vai até assistir a categoria Pornogay. Ah não, a G? Ô meu, vai no quarto dele para você ver. Tem a coleção de G. É, a coleção G. Se é que você me entende. Não tem como eu entender. Não tem como eu entender. Tá bom, tem para. Na coleção G, o Berni assistiu. Pai de família. Tá bom, eu tô tentando esquecer, por favor. Cara, não tem nada mais chocante do que que ele viu. Pai de família, pai de família, progito. Pai de família, pai de família. 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 Para, por que que as meninas vão matar ele agora? Pai de família. É, eu tô vendo que tá todo mundo chatado aqui, né? Ô, Berni, entra nesse site aí, na boa. Eu não. Eu acabei de perder toda a minha, vamos dizer, infância, entre aspas. Adolescência aí, a quadradura na idade, com aquilo lá, eu tô traumatizado. Eu vou morrer com aquilo na cabeça. Ah, véi, entra aí na boa, véi. Não é graça não, véi. Não, eu não, não. Meu brigue. Não, entra aí, véi. Na moral... Tá, tá um site aqui no Skype. Só você ver. Não, eu ganho a parte do pessoalzinho, o cara vai pra mim tomar cuidado, tá bom? Tomar cuidado com o que? O seu pequeno arco de logótense. Ah, meu Deus, ele me matou, que droga. Ele matou você com um pequeno arco de logótense. Não, tem problema, eu vou vingar a minha morte. Matada, matando ele. Acabei de mandar, né? Sai pro Yuri. Yuri, sai do RedTube. No celular, né? Hã? No celular, foi. Não, é quem tá no Skype, mas só quem... Espera, Marra, quem tá teclando é você. Eu? Quando você falou, o que escreveu foi Yuri, a voz que eu escutei foi a voz. Não, o som do microfone deve ter captado. Ah, matei, matei. Toma na sua cara. É um arco curto, de curto alcance. É um arco... Cara, por que eu sou tão bom, cara? Às vezes eu me apagona comigo mesmo e me pergunte. Por que eu sou tão... Eu podia ser um pouquinho pior. Nossa, véi. Vai começar a mentira. Ah, meu Deus. Toma na sua cara. Vai começar a mentira, véi. Ontem eu fui dormir bonito e acordei maravilhoso. Por que será? Isso foi praça, véi. Na boa, isso foi praça. Não, não, não. Cara, eu forçou a amizade, na moral. Não sei. Vai depender se você tá amizade. Vai depender de quanto você é praça, véi. Na boa. Cara, eu não escutei nada do que você falou. A praça contagia. É claro, é uma doença também, irmão. A praça não é uma doença. Não. Respeita os praçodianos, rapaz. Então, é só você que coloca a forma de ouvir. Tipo, é a mente que é uma doença. Ah, e retardo mental também. Cursinho. Ô, Bernie, Bernie, na moral, véi. Tipo, é louco. A praça, ela nunca acaba, véi. Igual a zoeira. Igual a zoeira. A zoeira acaba, depende da situação. Tipo, só que tem pessoas que são meio... Como definem essas pessoas? Eu ia falar tibianos, mas eu acho que é um insulto muito grande a tibia. Não, tibiano... Tipo, tibianos são fodas. Fodas. É verdade, né? Conseguem jogar... Ah, eles são tão fodas que não do tibia. É, conseguem jogar aquele joguinho muito fábulo deles, né? Ah, tibia... Tibia é o melhor jogo do mundo, véi. Não, tibia é o melhor jogo do mundo, é o Super Mario. Não. Mas você pôs, véi, ele começou, né? O jogo mais clássico que tem no mundo é Super Mario, véi. E depois vem o jogo do pai de família. Cara, tu já era. Agora, ó... Depois que eles te xingarem, é só a gente passar no Facebook. Vai que... Pai de família, já era. Não, Jô. Jô, patrote! Ai, Benny. Que pena que você acabou vendo esse vídeo, então... Culpa sua. Culpa minha? Culpa sua. Eu falei... Culpa sua. Culpa sua. Culpa sua. Culpa sua. Culpa sua. Culpa sua.